Fala aí galera, beleza? Aqui é o Wesley mais uma vez, trazendo uma gameplay tutorial aí pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar a liberar a MPX A MPX aí que é uma ADP, pra quem não sabe que ADP é arma de defesa pessoal Ela é da DLC Dragon's Chief, recém lançada E só lembrando, esse tipo de arma, arma de defesa pessoal, só é disponível aí pro kit de engenheiro Então vamos logo ao interessante aí que é o Assignment, pra liberar essa arma Então você precisa somente duas insígnias de ADP A cada 6 kills que você faz, na mesma partida você ganha uma insígnia Então você precisa de duas, não precisa pegar as duas na mesma partida não Você precisa ligar 10 pontos no modo corrente, que é o modo novo aí da DLC Dragon's Chief É tipo um conquest, onde tem várias bandeiras Aí você precisa ir pegar, se você pegar A, você tem que ir na B Pra ligar uma corrente, entendeu? Fazer uma sequência Aí, se você tiver a C, você vai na D E pegando, você precisa pegar 10 bandeiras, assim E você precisa ter 10 ordens de pelotão seguidas Quando você tiver como chefe do pelotão, né? Do seu esquadrão aí Que fica representado no mapa com uma estrela, né? Sempre tem umas bolinhas verdes, que ficam no mapa, que é do seu esquadrão E tem uma estrela verde E essa estrela verde é o chefe do pelotão Quando você tiver como chefe, você precisa dar uma ordem Tipo, se pode dar uma bandeira Ele vai gritar, ah, vamos pegar o objetivo tal E alguém do seu time ir lá e pegar Você precisa ter 10 ordens dessas seguidas Vamos repetindo 2 insígnias de ADP Ligar 10 pontos no modo corrente E Ter 10 ordens seguidas É isso aí, galera Vídeo curto e objetivo aí Se você gostou, peço que deixe um gostei Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui!